Olá, meus amados! Hoje é dia 8 de agosto, sábado, da 18ª semana do Tempo Comum. Eu queria te lembrar que sábado é um dia dedicado à Nossa Senhora e, por isso, aos sábados, todos nós deveríamos ter um momento de oração, de estar em contato junto com Maria. E o terço é uma boa opção para a gente estar rezando e nós também temos o ofício da Imaculada. Nós temos o terço Rosário inteiro aqui neste canal, se você quiser estar rezando o Rosário junto com o vídeo. E hoje também nós temos o nosso terço ao vivo às 19h aqui no canal. E temos também o ofício da Imaculada. Então reze, esteja com sua mãe hoje, neste dia, dedique um tempo a estar com ela. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está em Mateus, capítulo 17, os versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, Se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, Direi a esta montanha, Vai daqui para lá e ela irá. E nada, nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Mais uma vez, Jesus vem falar para a gente sobre fé. Os discípulos estavam com Jesus, Receberam de Jesus os poderes para expulsar os demônios. Porque tem uma passagem no evangelho que nos conta, O dia que Jesus designa os discípulos, E olha, eu dou poder para vocês para expulsar os demônios, Para curar as doenças. Então eles tinham poder para isso. Dado pelo próprio Jesus. Mas eles não conseguem expulsar esse demônio. Por quê? Porque esse demônio deveria ser um demônio mais forte do que os outros. E necessitava ter mais fé. E Jesus fala, até quando? Parece que eu vejo a cena de Jesus olhando para mim. Nos momentos que eu fui fraca na fé, Que eu sou fraca na fé, Porque eu sou, né? Quem que sou eu, gente? E ele olha para mim falando assim, Ai, Patrícia, Até quando que eu vou ter que te suportar? Ai, como você é fraca na fé. Ele está falando para mim, cara. Para você também. Nós somos os fracos da fé. Nós somos esses discípulos aqui, Que recebemos autoridade. Para expulsar os demônios. Nós somos filhos de Deus. Nós somos batizados. Pelo batismo, nós temos autoridade sobre os demônios, gente. Sobre o mal. Nós renunciamos ao mal. Pela oração, sabe? Mas a gente é fraco na fé. É como se Jesus olhasse para você hoje e falasse assim, Até quando que eu vou ter que te suportar, criatura? Até quando? Fala para mim. Nós precisamos crescer na fé. Olha, acorda. Até quando a gente vai estar aqui, Lendo essa Bíblia, né? Ouvindo Jesus falar isso. E vamos continuar na mesma fé, gente? Até quando? Nós precisamos, sabe? Acordar para a vida. Fala, Senhor, eu quero crer. Eu quero que nada seja impossível para mim. Eu quero ser invencível na fé. Nós precisamos disso. Vamos pedir mais uma vez. É até vergonhoso, né? Continuar aqui pedindo fé. Mas a gente precisa, hein? Pelos relatos a gente vê aqui. O quão distante a gente está. Então vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que nós possamos, sabe? Crer que nada é impossível para aquele que tem fé. Se um impossível que está aí na tua vida não está acontecendo, irmão, está faltando fé. Não, na minha está faltando. Porque, olha, vou te falar. Eu tenho um impossível que faz uns três anos que eu estou aqui pedindo por ele e não acontece. Cadê minha fé? Precisamos acordar para isso, né, gente? Eu sei que Jesus Cristo está dando uma chapuletada, assim, em todos nós hoje. Falando, ó, acorda. Até quando que eu vou ter que ficar aqui, né? Te ajudando. Te falando que sua fé precisa crescer. Crescemos na fé. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero por você amanhã para o nosso Evangelho Diário. E hoje às 19 horas, para o nosso Terço ao Vivo aqui no nosso canal. Até lá. E hoje às 19 horas, para o nosso Terço ao Vivo aqui no nosso canal.